Olá meus amores, tudo bem com vocês? Esse será o nosso tapete de hoje. Ele é muito lindo, muito fácil de confeccionar. Ficou com 1,10 m de comprimento, 50 centímetros de largura, mas no vídeo eu vou ensinar vocês como aumentar e como diminuir esse trabalho. A lista de material que eu utilizei eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Se você gostou já deixa seu like, deixa os comentários, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu coloco com muito carinho aqui para vocês no canal. Vamos lá para confeccionarmos juntos mais essa arte. Inicialmente nós começamos aqui com 62 correntinhas. Depois que fizemos as nossas 62 correntinhas vamos fazer mais duas. Essas três primeiras vão servir como o primeiro ponto alto. Então laçamos a nossa agulha. Vamos na quarta correntinha e vamos fazer aqui um ponto alto e vamos seguir fazendo ponto alto sobre cada correntinha de base a nossa carreira toda. Então eu vou fazer aqui todos os meus pontos altos e já volto com vocês. Ficamos aqui com 62 pontos altos na nossa carreira. Agora nós vamos fazer três correntinhas de subida. Laçamos a nossa agulha e vamos virar o nosso trabalho. agora. Vamos fazer aqui em sequência mais três pontos altos porque as três correntinhas equivalem como um ponto alto. Então vamos fazer aqui para ficarmos com quatro pontos altos dessa forma. Vamos fazer aqui duas correntinhas de ponto de separação. Vamos pular de base. Um, dois, três. No quarto ponto alto vamos fazer um ponto alto. Agora aqui nós vamos fazer uma sequência de 20 pontos altos até chegarmos ali no meio da nossa carreira. ponto alto. Eu fiz aqui os meus 20 pontos altos. Agora vamos fazer duas correntinhas. Laçamos a agulha e vamos pular aqui dois de base. No terceiro vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer agora aqui três blocos vazios com esse espaço aqui de duas correntinhas. Pulamos dois de base. No terceiro vamos fazer um ponto alto. Novamente duas correntinhas. Pulamos dois de base. No terceiro fazemos aqui uma, duas, três. Ficamos com três espacinhos vazios. Agora nós vamos laçar a nossa agulha e vamos fazer aqui uma sequência de 20 pontos altos igual fizemos ali do outro lado da nossa carreira. Eu fiz aqui os 20 pontos altos desse outro lado. Vamos fazer duas correntinhas de separação. Vamos pular aqui um, dois, três. No quarto ponto alto vamos fazer um ponto alto e fazer aqui aquela sequência de quatro pontos altos para nós finalizarmos a nossa carreira. O último ponto alto nós vamos fazer na terceira correntinha contando aqui de baixo para cima. Então aqui fazemos o nosso último ponto alto. fica bem certo aqui a finalização. Agora eu vou dar uma dica para vocês para quem quer aumentar esse trabalho. Nós sempre vamos precisar de números pares de pontos nessa região aqui. Eu fiz 20 pontos altos. Vocês podem fazer 22, 24, 26, quantos pontos altos vocês quiserem. Desde que aqui seja número par de pontos e aqui seja igual desse lado que fizemos aqui. Aqui no meio sempre vamos fazer três blocos vazios sempre. Vocês podem aumentar também aqui na lateral. Eu só fiz quatro pontos altos aqui de base do nosso canto. Vai ser sempre assim. em todas as carreiras nós vamos fazer esses quatro pontos altos. Mas se vocês quiserem aumentar nesse canto vocês podem fazer quantos pontos vocês quiserem. Não necessariamente precisa ser par. Por exemplo, eu fiz quatro mas poderíamos ter feito cinco, seis, sete para deixar a base um pouco maior também se vocês quiserem. Desde que esse lado aqui seja igual a esse aqui. Então por exemplo se eu quero aumentar um ponto de cada lado. Se eu quiser deixar com cinco aqui. Então na minha base de correntinhas eu vou aumentar mais duas correntinhas. Por quê? Porque aqui fizemos 62 e ficamos com quatro. Se fizermos 63 e 64 vai dar bem certo um para cada lado. Nós precisamos distribuir os nossos pontos. A questão aqui do comprimento vocês vão ver durante toda a minha aula que vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem. Quantos motivos vocês quiserem. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou ajudando vocês a confeccionar esse trabalho. Agora nós vamos subir três correntinhas. Laçamos a nossa agulha. Viramos o trabalho. nosso trabalho. Vamos aqui nesse ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto alto. O nosso canto sempre vai ficar com quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Fazemos aqui uma correntinha. Vamos vir aqui dentro desse nosso quadradinho e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo vamos fazer aqui um ponto alto e assim vamos seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto alto até termos aqui nessa parte 18 pontos altos. Fizemos aqui embaixo 20. Agora vamos fazer aqui 18 pontos altos. Feito os nossos 18 pontos altos vamos fazer aqui duas correntinhas de separação. Laçamos a nossa agulha. Pulamos esse quadradinho aqui e vamos no segundo. Aqui dentro vamos fazer cinco pontos altos. cinco pontos altos. Fazemos nessa parte. Agora vamos fazer duas correntinhas. Pulamos esse quadradinho e vamos pular um, dois. No terceiro ponto alto vamos fazer um ponto alto para ficar igual aqui um lado com o outro. Não se preocupe aqui que fica repuxando um pouquinho agora no início. Depois nós ajustamos ele e fica bem bonito. Então aqui vamos fazer 18 pontos altos seguidos da mesma forma que fizemos anteriormente. No final aqui da linha vamos fazer uma correntinha. Um ponto baixo aqui dentro do nosso espaço. Mais uma correntinha e aqui no canto quatro pontos altos. 1, 2, 3, 4. O quarto é feito aqui na terceira correntinha da nossa base. três correntinhas aqui para subir. Subimos o nosso trabalho. Laçamos a agulha. Viramos aqui o trabalho. Vamos fazer aqui os nossos quatro pontos altos de início da linha. Vamos fazer o nosso bloco vazio agora com duas correntinhas. Laçamos a agulha. Vamos fazer agora ao invés de 18 pontos. Vamos fazer 16. Fazemos 16 pontos altos aqui e repetimos temos esse bloco vazio que fizemos aqui na segunda linha. Eu fiz aqui os 16 pontos. Fazemos duas correntinhas. Vamos pular aqui esses dois pontos de base. Vamos pular esse bloco vazio. No primeiro ponto alto aqui nós vamos entrar com agulha. Vamos entrar com agulha e vamos fazer aqui dentro cinco pontos altos. Então 2, 3, 4, 5. Sem nenhuma correntinha de espaço nós vamos para o último ponto alto aqui de base e vamos fazer aqui mais cinco pontos altos. depois de fazer aqui os cinco pontos altos um de cada lado do nosso grupo de cinco pontos altos da linha de base. Vamos fazer duas correntinhas. Pulamos aqui dois pontos altos. No terceiro vamos fazer um ponto alto e vamos repetir aqui aqueles 16 pontos altos. Chegando aqui no final vamos fazer o bloco vazio com duas correntinhas e os nossos quatro pontos altos igual fizemos aqui. Depois de finalizarmos aqui ficamos com os dois blocos aqui na segunda e na quarta carreira. Fiz aqui os meus quatro pontos altos. O último finalizei na terceira correntinha aqui da linha de base. Fazemos três correntinhas de subida. Laçamos a agulha. Viramos o trabalho e vamos fazer agora aqueles quatro pontos altos iniciais da nossa carreira. Nossas carreiras sempre vão iniciar dessa forma aqui. fazemos duas correntinhas. Desculpa uma correntinha aqui. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. No próximo ponto alto vamos fazer ponto alto aqui sobre cada ponto de base. Vai ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. vamos fazer agora. Vamos fazer agora ao invés de 16 pontos altos igual fizemos na carreira anterior. Vamos fazer aqui 14 pontos altos. Fiz aqui então os meus 14 pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas de separação. Vamos pular esses dois pontos altos. Esse bloco vazio. No primeiro ponto alto nosso bloco alto aqui do nosso bloco de cinco pontos altos vamos fazer cinco pontos altos. dois pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação nós vamos aqui no meio nesse último ponto alto. ponto alto. Nesse último ponto alto aqui vamos fazer aqui mais cinco pontos altos. Novamente sem nenhuma correntinha de espaço vamos fazer mais cinco pontos altos dois pontos altos aqui. Aqui no finalzinho desse bloco de baixo. Nesse último ponto alto aqui. agora sim duas correntinhas. Pulamos dois pontos altos aqui. Pulamos esse bloco vazio. Vamos no terceiro ponto alto. Vamos fazer os nossos 14 pontos altos novamente. como fizemos ali do outro lado. E o nosso trabalho vai ficando dessa forma. Feito aqui toda minha carreira. Eu finalizei da mesma forma que finalizamos as outras. Vamos fazer três correntinhas. duas correntinhas. Vamos virar o trabalho. Então início de carreira e a finalização das carreiras elas são sempre da mesma forma. Todas elas. Então aqui fazemos quatro pontos altos. Se na carreira de base temos aqui o ponto baixo, então na carreira de cima vamos fazer duas correntinhas. Quando temos duas correntinhas na próxima carreira fazemos um ponto baixo aqui no meio com intervalo de uma correntinha de cada lado. Então como aqui temos o nosso ponto baixo, vamos fazer duas correntinhas e vamos aqui no próximo ponto alto. Agora ao invés de nós fazermos 14 pontos altos, vamos fazer 12. Sempre vamos ir diminuindo de dois em dois. Então vamos fazer aqui os nossos 12 pontos altos. pontos altos. Fiz aqui os 12 pontos altos e chegamos no meio do nosso trabalho de novo. Então fazemos duas correntinhas de separação. Pulamos aqui o nosso bloco vazio. Pulamos esses dois pontos altos também e vamos aqui no primeiro ponto alto fazer os nossos cinco pontos altos no mesmo lugar. lugar. Colocamos a agulha no mesmo lugar. Três, quatro, cinco. Laçamos a nossa agulha. Vamos no último ponto alto aqui do nosso leque de baixo. baixo. Então vamos aqui fazemos mais cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Vamos seguir fazendo dessa forma todo o nosso trabalho. Ele tem a mesma dinâmica sempre. Então aqui fizemos no primeiro, aqui fizemos no último. Aqui não vamos trabalhar o primeiro desse aqui, né? porque nós já trabalhamos muito aqui do lado. Então laçamos a agulha. Vamos lá para o último. E fazemos aqui cinco pontos altos. nós vamos aumentando um grupo de cinco pontos altos por carreira. Então laçamos aqui nossa agulha. Não fazemos aqui no primeiro. Vamos lá no último. e fazemos mais cinco pontos altos. 5. Ficando dessa forma aqui, tá? dessa forma. E agora nós vamos fazer duas correntinhas e vamos repetir aqui os nossos 12 pontos altos. Pulamos um, dois de base. No terceiro começamos aqui a fazer os 12 pontos altos da nossa carreira. Vamos finalizar a carreira aqui como de costume. Iniciando já a próxima com os quatro pontos altos. eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de baixo. Fiz o meu bloco vazio. Os quatro pontos altos e já os quatro pontos altos da carreira de cima. Como aqui já fizemos o bloco vazio aqui embaixo, agora vamos fazer aqui o ponto baixo. Então uma correntinha. Fazemos aqui o nosso ponto baixo. Uma correntinha de espaço. agora ao invés de 12 pontos altos. Vamos fazer aqui dez pontos altos. Então sempre vamos diminuir de dois em dois. Cada carreira vamos fazer dois pontos a menos. Então vamos fazer aqui dez pontos altos. fazendo aqui os nossos dez pontos altos. Vamos seguir fazendo da mesma forma que fizemos na carreira anterior. Como temos dez pontos altos aqui agora, significa que nós estamos diminuindo aqui de dois em dois. Começamos com 20 e agora estamos com 10. Aqui nós estamos aumentando de um em um grupo de cinco pontos altos. Então aqui tínhamos um. um. Na segunda carreira aqui dois, três, nessa quatro. Nessa agora temos dez pontos altos. Vamos fazer cinco aqui. Sendo que o primeiro começamos aqui. O segundo vamos fazer aqui no último ponto alto do primeiro grupo de cinco pontos altos. o terceiro vamos fazer aqui no último ponto alto. O quarto vamos fazer aqui no último ponto alto e o quinto vamos fazer aqui no último ponto alto. E aqui pulamos dois pontos altos e continuamos fazendo ponto alto até ficarmos com dez. Então vamos seguir fazendo essa sequência de pontos por mais algumas carreiras até nós ficarmos aqui com quatro pontos apenas. Então vamos ficar com um, dois, três, quatro pontos. Todos esses aqui nós vamos eliminando nas próximas carreiras e aqui vamos ficar com oito grupos de cinco pontos altos. Então vamos fazer mais essas carreiras até ficar com quatro pontos de base aqui e voltamos para finalizarmos juntos. Eu fiz aqui as minhas carreiras até chegar em quatro pontos altos aqui. Então essa carreira ficou com quatro, essa com seis, essa com oito e aquela que nós tínhamos feito aqui de dez. três. E aqui ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupos de cinco pontos altos no mesmo lugar. Agora nós vamos subir aqui da mesma forma. Já fiz aqui três correntinhas, laço, vou virar aqui meu trabalho. Vamos fazer da mesma forma aqui os nossos quatro pontos altos de início do trabalho. fazer uma correntinha. Uma correntinha de espaço aqui para o nosso ponto baixo. Fazer mais uma correntinha e aqui vamos fazer um, dois, três, quatro. E agora vamos começar a aumentar os pontos altos aqui de novo e vamos diminuir aqui os nossos grupos de cinco pontos altos. Então aqui temos quatro pontos altos. Laçamos a agulha e aqui aqui dentro onde temos esse espaço vamos fazer dois pontos altos ficando aqui com seis agora igual fizemos nessa carreira aqui. Duas correntinhas de separação. Laçamos a agulha. Não vamos fazer aqui nesse esse primeiro ponto alto. Vamos aqui no último e aqui vamos fazer um grupo de cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então vamos fazer dessa forma agora aumentando aqui os nossos pontos altos e diminuindo aqui os nossos grupos. Então vamos fazer aqui, 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 aqui também, aqui também. Quando chegarmos aqui eu volto com vocês para ensinar essa outra parte aqui. Ficamos aqui dessa forma então. Diminuímos essa parte. Continuamos aqui. Diminuímos um bloco de pontos altos. Aqui no final nós não vamos fazer esse último porque estamos fazendo um a menos. Então aqui fazemos duas correntinhas. Laçamos a nossa agulha e vamos fazer aqui dentro desse bloco vazio vamos fazer aqui dois pontos altos igual fizemos lá no início da nossa carreira. e agora ponto alto sobre cada ponto de base. Então ficamos aqui com seis pontos altos. Agora finalizamos aqui a nossa carreira como de costume. ponto alto. Agora pessoal vamos fazer aqui mais seis carreiras iguais a essa. Então vamos aumentando aqui os nossos pontos altos. Na próxima carreira aqui temos seis. Na próxima vamos ficar com oito e menos um aqui. Então pessoal vamos fazer assim assim diminuindo os nossos blocos aqui do meio do nosso trabalho e vamos aumentar os ponto altos aqui do nosso lado. Então vamos fazer aqui mais seis carreiras. Vamos ficar com 20 pontos altos totalizando aqui no canto e aqui no meio vamos ficar com um grupo de cinco pontos altos igual temos aqui embaixo. Chegando aqui na carreira que nós fizemos 20 pontos altos. Na carreira de baixo nós fizemos 18 e aqui fizemos o nosso último bloco de cinco pontos altos. sempre aqui diminuindo eles. Aqui embaixo fizemos aumentando e aqui diminuindo. Então essa carreira aqui nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos fazer uma correntinha de espaço nessa parte. Laçamos a agulha. Vamos aqui no fazer um terceiro ponto alto e vamos fazer aqui um ponto alto. Duas correntinhas. Laçamos a agulha. Dentro do mesmo ponto alto vamos fazer mais um ponto alto. Vamos ficar aqui com um V. Mais uma correntinha de espaço. Laçamos a agulha. Aqui dentro vamos fazer dois pontos altos. seguimos aqui fazendo ponto alto sobre cada ponto de base por todo o resto da minha carreira e finalizo ela da mesma forma que finalizamos aqui. Então ficamos dessa forma aqui com o V. Finalizei aqui então a nossa carreira de baixo daquela mesma forma e já iniciei a carreira próxima. Então aqui nós vamos começar a diminuir os nossos pontos altos de novo. Então essa carreira aqui de pontos altos vai ser igual essa de baixo. Então nós vamos diminuir esses dois pontos altos. Então vou fazer os meus 18 pontos altos e já volto. Depois de fazer aqui os 18 pontos altos nós vamos agora fazer duas correntinhas. Vamos laçar a nossa agulha. Dentro do nosso V vamos fazer aqui cinco pontos altos e aqui nós damos início ao nosso trabalhado igual fizemos aqui embaixo. Aqui começamos tudo de novo. assim. Então agora a partir de agora é só repetição das carreiras anteriores. Então três pontos altos, quatro pontos altos, cinco. Duas correntinhas, laçamos a agulha, pulamos aqui os dois primeiros. Vamos no terceiro e aqui vamos fazer os 18 pontos altos da mesma forma que fizemos aqui. Na próxima carreira nós vamos pular mais dois. Então ao invés de fazermos aqui 18 pontos altos vamos fazer 16 pontos altos. Duas duas correntinhas. Vamos fazer aqui o primeiro grupo de pontos altos no nosso primeiro ponto alto. O segundo grupo no nosso último ponto alto. Depois fazemos duas correntinhas. Pulamos esses dois e vamos aqui para o próximo fazer 16 pontos altos. Na próxima vamos ficar com 14, depois com 12, depois com 10, 8, até chegarmos aqui aos quatro pontos altos. Quatro pontos altos e oito motivos desse aqui. Depois começamos a aumentar a nossa carreira da mesma forma que fizemos aqui. Aumentamos de quatro para seis, para oito, para dez e vamos diminuindo aqui os motivos. É exatamente igual tudo que fizemos pontos altos aqui nessa fase. Então eu vou fazer mais essas carreiras aqui em cima e eu já volto com vocês para finalizarmos juntos. Eu fiz aqui quatro motivos grandes desse aqui. Fica bem certo. Esse aqui esse aqui foi o nosso primeiro que fizemos juntos. Depois eu fiz o segundo e o terceiro e o último o quarto. Fica bem certo. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. começamos aqui. Começamos aqui então com cinco pontos altos. Um bloco de cinco pontos altos. Depois aumentamos para dois, três, quatro, aqui cinco, aqui seis, seis, sete, oito. Então o oitavo aqui é o nosso maior diâmetro. Depois começamos a diminuir. Então de novo sete, seis, cinco, quatro. Aqui três, aqui dois e aqui um. Sempre diminuindo de um em um e aqui do lado aqui diminuindo os pontos altos de dois em dois e aqui aumentando novamente até chegarmos no vigésimo ponto alto que é essa carreira aqui que fazemos o novo V. Então eu fiz quatro motivos desse. Você pode fazer quantos você quiser. O tamanho de tapete que você quiser. Você vai aumentando esses motivos grandes aqui e você vai tendo o tamanho de tapete que você desejar. Agora para nós finalizarmos aqui essa carreira. Eu vou finalizar agora o meu finalizar o tapete. Então nós subimos aqui três correntinhas. Viramos aqui o nosso trabalho e vamos fazer agora uma carreira toda em ponto alto. Igual a primeira carreira que fizemos em ponto alto de início do nosso trabalho. Então aqui vamos fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Vamos fazer aqui ponto alto sobre cada ponto de base. Aqui onde temos duas correntinhas nós vamos fazer aqui três pontos altos. Então onde temos aqui duas correntinhas vamos fazer três pontos altos. Então um, dois, três. No próximo ponto alto vamos continuar fazendo ponto alto sobre cada ponto alto. Eu vou fazer aqui os meus 20 pontos altos dessa parte. Quando chegarmos aqui eu volto com vocês. Eu fiz aqui então os meus 20 pontos altos seguidos. Chegando aqui aqui do lado do nosso V. Nesse espaço vazio que temos aqui vamos fazer dois pontos altos. No nosso ponto alto que temos aqui vamos fazer um ponto alto em cima dele. Dentro do nosso V vamos fazer aqui dois pontos altos. dentro do nosso ponto alto. Dentro do nosso ponto alto aqui em cima vamos fazer mais um ponto alto. Aqui no nosso espaço vazio mais dois pontos altos. Agora começamos aqui. Fizemos todo meio aqui do nosso trabalho. Agora começamos e vamos novamente fazer os nossos 20 pontos altos da lateral aqui do nosso trabalho. Eu fiz aqui os 20 pontos altos e agora nós vamos aqui no nosso bloco vazio onde temos duas correntinhas. Aqui dentro vamos fazer três pontos altos. dois pontos altos. Três pontos altos. Aqui vamos fazer o nosso canto como de costume. Os nossos quatro pontos altos. Nós vamos ficar aqui com a mesma numeração de pontos pontos altos que iniciamos o nosso trabalho. 62 pontos altos igual fizemos aqui na nossa base. Nós vamos fazer aqui uma correntinha e aí já podemos cortar o nosso fio. e agora nós vamos trocar de cor do nosso fio para fazermos aqui o barrado do nosso trabalho. Agora nós vamos trocar o nosso fio para o nosso fio rosa. Então nós terminamos o nosso trabalho aqui. Eu já arrematei ali atrás o meu fio. Vamos vir aqui nesse canto aqui onde temos essas três correntinhas aqui que vão servir de argola para nós. Então eu vou fazer aqui uma correntinha e deixar ela bem presa. Nós vamos fazer agora um ponto alto sem correntinhas. Então vamos laçar aqui nossa agulha e vamos fazer aqui dentro dessa argola aqui que é a primeira. Vamos fazer aqui o primeiro ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Vamos fazer agora quatro correntinhas. Três, quatro. Vamos virar aqui um pouco nosso trabalho. trabalho. Deixa eu focar melhor. Vamos vir aqui no primeiro ponto alto aqui atrás e vamos fazer aqui um ponto baixo. Viramos de novo nosso trabalho. Vamos fazer uma correntinha. Laçamos a agulha e vamos fazer aqui dentro dessa argola aqui de base. Vamos fazer seis pontos altos. Então dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Ficando dessa forma o nosso trabalhado. Laçamos a agulha e vamos novamente vir aqui dentro dessa argolinha porque nós estamos fazendo o canto do nosso trabalho. Então essa essa parte é uma parte que fica diferente. Então fazemos aqui mais três pontos altos. Vamos fazer quatro correntinhas. Viramos o nosso trabalho. Agora vamos pegar esse primeiro ponto alto aqui que seria o último próximo desse grupo de pontos altos desse lado. Vamos vir desse lado aqui no avesso. Vamos pegar o ponto alto aqui por trás. Deixa eu focar melhor. Vamos pegar o ponto alto aqui por trás. Vamos pegar o ponto alto aqui por trás. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Viramos novamente o nosso trabalho e vamos fazer aqui uma correntinha. Laçamos e vamos fazer aqui dentro seis pontos altos. pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fizemos aqui o canto do nosso trabalho. Vai ficando dessa forma. agora. Agora aqui nós vamos laçar a nossa agulha. Vamos pular o primeiro ponto de base, o segundo e o terceiro. No quarto nós vamos fazer um ponto alto. No próximo vamos fazer mais um ponto alto e no próximo também mais um ponto alto. ponto alto. Quatro correntinhas. Viramos o nosso trabalho. Vamos aqui no último ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha de subida. Viramos o nosso trabalho e vamos fazer aqui seis pontos altos. pontos altos. Dois. Dois. Opa. Esse é o segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E o sexto. Um ponto alto. Só vamos pular aqui três pontos altos de base nesse início do trabalho. Agora durante toda essa carreira aqui. Toda essa parte do nosso trabalho aqui. Nós vamos pular dois pontos de base e vamos fazer ponto alto no terceiro. Então vamos lá. Pulamos um dois de base. No terceiro vamos fazer aqui um ponto alto. ponto alto. No próximo mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Então sempre vai ser assim. Três pontos altos. Quatro correntinhas aqui de subida. Viramos o nosso trabalho. Pegamos o último ponto alto aqui por trás e fazemos aqui um ponto baixo. Uma correntinha de subida e vamos aqui dentro da nossa argola fazer os nossos seis pontos altos. Então um, dois, três, dois, três, quatro, cinco e seis e o nosso barra vai ficando dessa forma aqui. São leques presos um no outro e dá a impressão que estamos fazendo duas carreiras. Na verdade estamos fazendo uma só. É duas em uma. Então vamos seguir fazendo dessa forma aqui. Pulando dois de base e começando a trabalhar no terceiro. Fazemos três pontos altos. Todo o nosso trabalhado e depois pulamos mais dois de base e assim vamos fazendo por toda essa carreira aqui. Chegando aqui no canto eu volto de novo com vocês para fazermos juntos essa parte aqui. Então olhem que legal que vai ficando aqui o bico do nosso trabalho. Agora aqui no canto eu fiquei com um, dois, três, quatro espaços. Nesse último aqui nós vamos fazer o nosso canto. Então fazemos aqui três pontos altos. pontos altos. As nossas quatro correntinhas. Viramos o nosso trabalho. Vamos fazer aqui o nosso ponto baixo. Uma correntinha. Viramos o nosso trabalho. Vamos fazer aqui três pontos altos aqui. Seis pontos altos. Três, quatro, cinco, seis. Dentro do mesmo ponto alto aqui nós vamos fazer mais três pontos altos para ficar igual o canto anterior que nós fizemos. Então um, dois, três. Vamos fazer uma, duas, três, quatro. Viramos aqui um pouco nosso trabalho. Vamos fazer aqui atrás do nosso ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo. baixo. Viramos o nosso trabalho. Fazemos uma correntinha. Vamos fazer aqui seis pontos altos. E o nosso canto vai ficando dessa forma aqui. Fiz aqui os meus seis pontos altos. agora vai mudar um pouco porque nós vamos fazer aqui na lateral do nosso trabalho. Onde os nossos pontos altos ficam deitados. Então aqui nós vamos pular um ponto alto deitado. No próximo vamos fazer três pontos altos. todo trabalhado aqui em cima. Fiz o trabalhado em cima desse ponto alto aqui. Nós vamos fazer sempre assim a partir de agora. Vamos pular um e vamos no próximo. fazemos aqui os três pontos altos e todo trabalhado em cima dos nossos pontos altos. Vamos fazer dessa forma. Seguindo assim até o final da nossa carreira. Quando chegarmos lá no final eu volto para fazermos o canto juntos novamente. fiz aqui toda a lateral do meu trabalho. Ficou um bico bem bacana. Agora chegamos novamente aqui no canto. Sobrou um ponto alto que vamos usar de espaço. Laçamos a nossa agulha e vamos fazer aqui o nosso canto. Três pontos altos. Vamos fazer as quatro correntinhas. Viramos aqui o trabalho. Nessa fase a gente já está super atento aqui. Já conseguimos fazer bem com calma o nosso ponto. Então aqui os seis pontos altos. eu fiz aqui os seis pontos altos. Agora no mesmo lugar vamos fazer aqui os três pontos altos do nosso leque aqui no canto. Nós vamos fazer todo trabalhado aqui em cima dele. Agora nós vamos depois de finalizarmos aqui o nosso canto. Vamos laçar a agulha e aqui vamos vir no quarto ponto alto. Então aqui temos um, dois, três. No quarto ponto alto nós vamos começar aqui a fazer a nossa carreira. No próximo fazemos um ponto alto. No próximo mais um ponto alto e a partir de agora nós vamos pular aqui de dois em dois. Então no próximo vamos pular dois pontos altos e vamos fazer três. Aí pulamos dois pontos altos e fazemos mais três. Igual fizemos nessa carreira aqui pulando dois de base. Vamos fazer toda essa carreira aqui. chegando no final dela aqui vai sobrar quatro pontos altos. Então pulamos esses quatro pontos altos igual fizemos aqui e fazemos o nosso canto da mesma forma que estamos fazendo nos outros lados e aqui vamos fazer da mesma forma também do outro lado. Fazemos aqui o nosso canto. Pulamos um vamos no próximo. Pulamos um e vamos no próximo. Vai ser essa nossa dinâmica então do nosso barradinho. Vou fazer toda a minha volta aqui e volto com vocês para finalizarmos toda a carreira juntos. eu fiz todas as minhas carreiras aqui. Ficou bem bonitinho. Depois eu vou mostrar bem amplo ali para vocês verem os detalhes e agora vamos finalizar aqui a nossa carreira. Eu gosto sempre de finalizar dessa forma. Eu pego aqui tem esse primeiro ponto alto. Temos aqui nessa parte que colocamos ali para fazer a nossa correntinha. Então eu venho aqui por trás. Trago a agulha aqui. Puxo aqui o meu fio da minha última laçada. Eu vou puxar esse fio lá para trás porque aí fica mais fácil da gente finalizar e não fica tão aparente. Então vamos puxar ele lá para trás. depois a gente ajusta aqui. Puxando ele aqui para trás podemos fazer uma correntinha e já cortar o nosso fio. E aí fica dessa forma aqui a nossa finalização. Então pessoal nosso trabalho fica dessa forma aqui. Muito lindo, delicado. Podemos colocá-lo em qualquer ambiente. Podemos fazer fazer também o tamanho que nós desejarmos. Se você gostou da nossa aula de hoje, deixa seu like. Deixa os comentários. Se inscreve no canal. Ativa os sininhos da notificação para vocês não perderem nada aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula pessoal. Um abraço e um beijo no coração de todos. Obrigada pela atenção e pelo carinho e até o próximo vídeo.